Pronto aí galera, agora vou pegar aqui né, vou aqui como é que tá o fio, vou colocar aqui, certo, certinho, direitinho, tá aqui no camarão em silicone, quero que ela saia aqui, certo, agora vai ter que ser certinho. Agora tá indo, vamos lá né, o balde vai ter que sair certo aqui, quero que saia aqui, Vamos ver, isso aqui eu vou mais, mais pra aqui um pouquinho, pronto, isso aqui, pronto, isso aqui tá em cérebro, gente, vai assim, Sendo assim, aí vocês aqui, vamos colocar, vamos lá, aqui assim, Aquele bem fixo aqui mesmo, certo, tá, aqui, pronto, vai ficar mais ou menos assim né, aí aqui agora, eu vou testar pra saber, se eu pegar algum peixe com essa isca, aí eu digo pra vocês, é isso aí. E aí